Música Da linda pátria estou Muito longe o triste eu estou Está caindo do asfalto ali Eu falo que é a mapa asfalto Mas é a prensadeira Eu não sei os nomes técnicos Eu falo tudo errado Mas vocês não compreendem Quando a gente vai Muitos vêm E Deus abençoe a todos Que estejam viajando para lá e para cá Reparem Luzão parada ali Não sei por que Mas deve ser trabalhador Caminhão, carretão, carrinho Olha esse carretão é bacana Uau Olha ali também Rodovia sempre em obras Para melhorar para o povo Pago o pedágio caro O pedágio aqui foi R$ 7,80 Olha esse boneco Olha esse boneco Olha esse boneco Se Deus não guardar Quem há de nos guardar Se Deus é por nós Quem será contra nós Olha que legal lá A frente Olha Olha que bacana Está vendo? Lá em cima Lá em cima Estradinha que some Vai embora Vai embora Gente, uns boizinhos Voizinhos Uau Milagre de uns boizinhos Mais de perto Olha ali Olha ali Umas vacas malhadas Que legal Que legal Sintam-se viajando Comigo, tá bom? Olha esse lugarzinho Que lugarzinho legal Olha Olha que bacana Caporanga A um quilômetro Caporanga Hum, eu pensei que fosse Ali atrás tinha um boneco Gente Um boneco Aliás, uma boneca Uma boneca Aquela que fica sinalizando Agora parece um senhor Ali, pensei que fosse um boneco Mas não Olha os trabalhadores Que Deus abençoe Os trabalhadores Corajosos Corajosos Guerreiros, né? Não é qualquer um Corajoso se não, viu? Se eu fosse homem Não sei se eu ia ter essa coragem, não Que Deus abençoe Esses trabalhadores Olha o busão deles ali, ó Busão, né? Máquina, né? Olha Olha mais um silo ali, né? Mais um silo Que bacana, né? Vamos com Deus aqui, olha O que eu gosto das viagens São as paisagens Tá começando a chover, ó Tá começando a chover Tá garoando Eu quero o céu A viagem continua Meus pecados são Muitos E culpados Você sabia que estamos Caminhando para uma Estamos numa viagem Nessa vida? Você sabia que na viagem Dessa vida Há dois caminhos? Um é largo e fácil Vai direto à perdição O inimigo convide Com ele, infelizmente Muitos vão Mas nós não queremos nos perder Com certeza, né? Eu não quero Você quer? Claro que não, né? No outro caminho estamos Jesus Jesus nos conduz à vida Ele é o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Por que Jesus fala Vem? Porque Jesus e o Pai Ele fala assim Eu e o Pai somos um Então Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Jesus nos fala Então na viagem Dessa vida Dois caminhos Não é largo e fácil Vai direto à perdição, né? Mas o outro Olha o avião, gente Bacana Mas o outro É o inimigo convide Com ele Infelizmente muitos vão Muitos vão Vamos ficar firme com Cristo Tá bom? Vamos ficar Cristo Firme com o Senhor Amém? Amém Daqui na estrada Daqui na estrada Eu avistei Ali atrás Uma cidade É Ourinhos Amistei, né? Agora aqui Daqui não dá pra ver mais, ó Tô pelo lado lá Ourinhos Estamos chegando em Ourinhos, viu? Rodovia Orlando Gliatto Essa aqui Eu nunca sei o nome Da sodovia Sou péssima de geografia, né? Eu também sou péssima de matemática Misericórdia Minha filha é crack Minha filha Ellen crack Ela é campeã de Olimpíadas Minha filha Ellen Lá de onde eu vi, né? Mas eu sou uma negação Música Ourinhos fica a minha Vou pegar daqui da janela, vê? Ourinhos fica lá Olha lá Na frente Vocês viram uma coisa? Nem eu Aí vocês matam Olha o que fede, né? Coisa chata, né? Vou botar aqui pra ver Qual a estrada aqui mais bonita Música O seu sangue é muito lindo E para a pátria Música Misericórdia Misericórdia Chega nunca, chega nunca Misericórdia Jesus Dê-me paciência, Senhor Demora pra chegar, né, gente? Música Irei voar Irei voar em direção Irei voar em direção Irei voar em direção Irei voar em direção Olha esse carretão, olha Chega nunca Chega nunca, Tien O que que é isso? Carretão Olha mais esse carretão Um caminhão Tudo que a gente vê agora aqui Porque agora tá mais calmo, né? Aqui é mais tranquilo, né? É uma carreta que passa Uma carreta, uma carreta Às vezes um caminhão Um carrinho pequeno Né? Isso aí Mas o mais lindo é esse verde Claro, verde escuro Coisa mais linda, né, gente? Olha Uau Que paisagem linda, realmente, né? Olha aí Minas motos ali, ó Olha que bacana Passa um, passa dois, passa três Passa quatro, passa cinco Passa seis Olha que legal Acho que eles devem viajar de moto, né? Muito bacana Ponte Francisco Rio Turva Olha o Rio Turva aí Gente, eu li dentro de Rio Turva Isso ele corta a cor de lama O que será, né? Cordilão O Rio Turvo Tá bem turvado Saída Ourinhos Londrina PR Naringá PR Vamos aqui em frente Mas o seu sangue Eu quero ao céu Eu quero ao céu subir Sua vida ao mundo é certa Quando não o sei Mas ele me achará Alerta E para o céu irei Olha um silo ali Olha um carretão Quantas carretonas, gente Olha o silo Que lindo ali Olha quanta carreta Uau Na minha frente também tem aqui, ó Olha, Caetão Olha aqui Jesus Eu que não tenho risco nessa estrada Oba Raposo Tavares SP270 Leste Olha Limite Ourinho Salto Grande É um sartarto Quem já Você já andou de salto alto? Amada Luiz 15 É aqui, ó Salto Grande Legal, né Olha um carretão Aqui, ó Bicho que baitela Que bichão Misericórdia Que eu sou motorista Ali que pode sair bem Oba Assis 64 km Carte 0800 773 00 90 Olha o carretão Meu Deus Amado Socorro Senhor Socorro Socorro Passou Ai, graças a Deus Olha mais Do outro lado Que medo Olha aqui na minha frente, ó Mala criada Atrapassou nós Aqui Essa mala criada Olha os carretões Que estão vendo Uau Olha outro aqui, ó Os carrinhos pequenos, né Ó Além do céu azul Pois Jesus prepara Um lar pra dar a quem A vitória alcança Anelo conseguir A vida no porvir Com fé no meu Senhor Jesus Amém O que é isso? Bloqueio Salto Grande De Ribeirão do Sul A direita A entrada de salto grande A nossa esquerda Fica a entrada de salto grande E ali um silo, ó Esplendores Não quero Que me Jesus Que me deu Fiel Promessa Ver de me Mário Criado Mário Marbule Olha o asfalto Aqui Houve a recapagem Do asfalto Tá bonito, né Olha lá em cima De novo Estradinha ainda Que lindo, né Tá longe Uma baixadona Uma baixada Uma subida Os trabalhadores À esquerda Né Notadores, né Que não conhece o salário Vai no mercado Chega lá o dinheiro Não dá pra comprar nada Olha que injustiça Pois, ó Vem com o misericórdia Deus abençoe Deus abençoe A minha sua graça Sobre esses trabalhadores Todos os lutadores Trabalhadores De toda a área Aquele que trabalha honestamente, né Aquele trabalhador honesto Levanta de madrugada, né Trabalha com máquina pesada Às vezes trabalha em valeta Com solda Com coisa quente Ou coisa fria Não é fácil, não Que Deus possa ter misericórdia Cuida deles Olha o busão Amarelinho Na nossa esquerda A gente vê Os trabalhadores Lá, tá vendo O que eu tô falando Olha os trabalhadores Não tá tanto, né Tem mais desse lado O busão aqui Trabalha tanto Chega no mercado Preço do óleo Uma latinha de óleo Que custava 3 reais Agora tá mais de 10 reais Um absurdo Lá em São Paulo Mamãozinho Mamão Mamão 15 reais o quilo O que que é isso? A mão de Deus vai pesar Nesses Nesses Ambiciosos Ambição Não é fruto do Espírito Santo Não É fruto da carne Que Deus tem misericórdia, né Nesses ambiciosos Que Deus não deixa faltar nada No prato das crianças Os leitinhos Trabalha Nos leitinhos Das crianças Bebê A roupa Nas pessoas As vestimentas O mantimento Da nossa vida, né Vamos confiar E buscar em Deus, gente Vamos buscar Que nosso Deus é poderoso Não é brincadeira, não Os inimigos de Deus Serão envergonhados Né Porque Jesus ressuscitou Ele tá vivo Não tá morto, não Nossa, Cristo é vivo Não é um Cristo morto Não é um Cristo pendurado No madeiro, não É um Cristo vivo E Ele vai voltar Pra nos levar Amém Graças a Deus, né Deixe um comentário Sua palavra De ânimo Deixe um comentário Suas palavras de entusiasmo Esperança De vitória Vitória Em Cristo Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Amém E para a pátria Qual filho de seu lar Saudoso Eu quero ir Qual passarinho Para o vinho Eu quero ao céu subir Sua vinda Ao mundo É certa Quando Não O sei Mas Ele me achará Alerta Que para o céu Irei Te encontrei no mais sublime Doce amor Você é para mim Precioso Como uma flor Teus cuidados Deixarei nas mãos Do crime Gente, olha a rede de transmissão Que bonita aqui, ó Que é assim, ó Uau, que legal, né Aqui na cama, olha Quando estou junto a você Me visitar A minha alma Se alegra Em te ver Já estamos aqui no município de Cassis Olha o carretão Que legal, né Graças a Deus Graças a Deus Chegamos em paz Deus nos guardou Tença, né gente Cuidado que você Faz segurando a gente Por mim, né Sim Deus está sentindo Muito obrigada Sim, que você nos espera Toda Barulhinho A gente dá uma vida inteira Que é chata, né Quero ser só minha voz aqui Para vocês entenderem, né Opa Né Sim Sinto bem A minha alma Se alegra Em te ver Não importa Se alguém te desprezar Pois Jesus e eu Amamos você Amigo Ouça bem Não importa neste mundo O que tu irás passar Se eu não me encontrar Com você outra vez Mas quando eu chegar Para você eu te encontrarei Amigo Ouça bem Não importa o que neste mundo Tu irás passar Se eu não me encontrar Com você outra vez Mas quando eu chegar Para você eu te encontrarei E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL